O que é o Conselho de Desenvolvimento de Piedade? Então, nesse dia, nesse horário, eu simplesmente entrei na prefeitura, subi as escadas e fui na sala do pregão, onde é feita a reunião. A sala estava fechada, eu abri a porta e estava tudo escuro, não tinha ninguém. Será que a reunião não vai acontecer? E eu, então, resolvi telefonar para o presidente do Conselho, que é Fernando Maciel, para perguntar sobre alguma alteração no horário ou na data da reunião. Coincidentemente, na hora que eu ia ligar para ele, ele apareceu. Pois bem, nós entrávamos na sala, ligávamos a luz, porque não tinha luz ainda, e ficávamos esperando os outros aparecerem. Pois bem, somente um pouco antes, de meia hora depois, é que começaram a aparecer alguns, inclusive os representantes da prefeitura, todos atrasados. Pois bem, a reunião começou e o assunto girou em torno da concordância do Conselho, que uma empresa que havia preiteado uma área e não havia cumprido com os prazos para a sua instalação, pudesse receber a vantagem de ter um novo prazo. Basicamente, o assunto foi esse. Mas o que me entregou foi o seguinte, as reuniões que houve antes desse dia 10 foram especificamente para levantar quais eram as alterações que precisavam ser feitas na legislação municipal sob doação de áreas. Por que isso? Porque aí está o grande problema do CODEP. A legislação municipal é furadíssima e o CODEP teria que providenciar, então, a alteração nessa legislação. Pois bem, foi feito esse levantamento e a prefeitura ficou encarregada de oferecer um texto de lei que pudesse ser discutido pelo Conselho, pelo CODEP, para depois ser transformado em projeto de lei. Esse, para mim, foi o acontecimento mais importante que aconteceu depois que o CODEP passou a se reunir nesse ano de 2022. Mas a prefeitura não apresentou nada. Então, a parte principal da reunião que eu esperava que fosse, acabou não acontecendo. Agora, como é que vai ficar o município? A prefeitura precisa apresentar um projeto baseado nas sugestões dadas pelo CODEP que tiveram o esforço de Fernando Maciel, que é seu presidente. Eu acho que a prefeitura está falhando. Até a próxima. Tchau, tchau.